Se você não percebeu a entrada dele, e você fez questão de não dar muita atenção, é tempo de você voltar para a casa paterna. É tempo de você rever os seus conceitos e começar a fazer tudo correto novamente. Aceitar a promessa dele para a tua vida e viver a promessa dele. Ele fez uma promessa na tua vida e você abriu mão da promessa. É tempo de você voltar, é tempo de você ouvir a voz de Deus que fala sobre o teu coração nesta noite. Pode saltar, querido. Santificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Nós adoramos Ele porque nós precisamos e somos eternos dependentes da presença do Senhor. Nós não estamos aqui porque nós somos bons, igreja. É sim porque somos um povo totalmente dependente da graça, do Espírito Santo, do Senhor. Tenha certeza absoluta que se não fosse a presença dEle, nós não estaríamos aqui. A presença dEle é exatamente tudo o que precisamos para as nossas vidas. A presença dEle é tudo o que desejamos para a nossa vida. E se não fosse a presença dEle, o que seria das nossas vidas? Oh, aleluia! Santificado e exaltado é o nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu estava em casa refletindo um pouco A respeito do que iria ministrar nesta noite E o Senhor falou ao meu coração que eu louvasse esse sino E se não funcionar, eu vou cantar sem playback, mas eu vou cantar ele aqui Porque eu creio que Jesus Cristo tem algo especial para fazer nesta noite por intermédio desta canção Eu fui tocado por Deus quando a gente estava em casa, hoje é tarde, antes de vir para cá Eu estava refletindo um pouco na palavra de Deus E o Senhor me ordenou e me pediu que eu cantasse estino Não funcionou, não? Não funcionou, não?